Pega o tom, pega o tom, seu corpo de bobão, figurinha de violão Não tem como não apaixonar, ainda pode me abandonar Que eu acho que também pega no seu lugar Levar a novinha pra poder me dar essa gerenca Uma noite toda, vou descentar, se dá essa roupa Bebi, desculpe, mas você é igual comida de vó E o café de vovô, sempre vou te comer de novo Sem que você tá viciada, tudo sem querer, tudo de novo Sem querer, sem querer Oh, builha, plama, teu fragado no mar É, é sup, de dança-samba Pet no hoje, grava-ta, faz a pôde Ficando na foto, tipo o Zenmode Ganhando medalha de me